Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui fazendo uma videoaula desse tênis aqui. Olha como ele é bonitinho, como ele está bonito aqui, mas ele não é assim não. Ele é esse daqui, esse pé aqui que eu vou fazer a videoaula. Olha só, ele era um douradinho clarinho, é um tênis bem confortável no pé, ele está perfeito, ainda não tem nada rasgado, nada mais, aquele mesmo problema do calçado que descasca. Olha a situação dele aqui, todo descascando, saindo toda essa parte de cima aqui, sai com a unha, sai com a faca. Eu usei até uma escova de aço para dar uma esfregada nesse outro aqui. Então, muitos estão me pedindo no canal como fazer para pintar os calçados, bolsa, os calçados e as bolsas, que acontece isso e que a gente vai raspando. Depois de raspado, o que fazer com ele, que tinta usar para pintar. Então, eu resolvi procurar esse tênis aqui, eu fui conseguir, eu comprei num brechó ele assim, todo descascado. Comprei só para fazer esse teste aqui, para poder tirar dúvida de muita gente e para mim poder indicar certo, corretamente, que tipo de tinta, o que fazer nele. Porque se eu começo a falar, olha, tal tinta lá, você pode usar, e vai que de repente vocês usam e não fica bom, né? Então, antes de eu indicar para vocês, eu preciso testar para saber se realmente funciona. Eu não quero dar falsas esperanças para vocês. Então, eu consegui chegar num, finalmente aqui, consegui achar uma maneira de resolver esse problema e deixar o calçado novo e muito bonito, porque eu amei aquela cor ali. Essa cor ali, não é tinta, gente. Não é tinta. Vou mostrar aqui para vocês agora o material que eu usei. Eu primeiro descamei tudo, descasquei ali aquele pé. E olha aqui, esse tipo de cola. É a cola, esse daqui tem várias cores, tem todas as cores que vocês quiserem. Encontra nos armarinhos. Esse daqui tem esse prata aqui, que é com glitter. É a cola Acrilex. É a 3D, gente. Olha aqui. Está bem grande aqui. Não sei se vocês vão poder ver direitinho. É a cola 3D Acrilex. Tem com glitter. Tem a sem glitter, que essa daqui é a dourada metálica. É emborrachado. É a prata metálica. Ele é emborrachado, gente. Que é para... Esse material aqui, essa cola, é usado para os panos de prato. Então, você pode encontrar toda a cor que você quiser. A cor que você quiser. Olha, esse daqui é preto. Eu não tinha visto ainda o preto. Meu marido comprou. Eu nem tinha visto que ele tinha comprado esse preto aqui. Que é para fazer pano de prato, fazer acabamento. Então, é fantástico. Eu fiz o teste e funciona melhor do que a tinta. Porque a tinta dá certo também. Só que o problema da tinta é que esse material aqui, Embaixo, ele vai ficar um tecido. Aquele da sandália, do vídeo da sandália, ficou uma camurça. Tipo um camurça. Que também dá para fazer esse mesmo processo. Esse daqui, tirando essa descamação aqui, Embaixo é um tecido. Então, essa cola veio a calhar. Ficou perfeito. E, gente, vocês podem fazer isso também em bolsa. Eu tenho uma bolsa já reservada ali, Que eu vou fazer a videoaula também. E vou usar, tenho que escolher ainda a cor que eu vou usar. E vou usar esse material para fazer a customização. Quando eu fizer essa customização, Vou fazer a videoaula para postar, Para vocês verem como que ficou. Então, esse daqui é um tênizinho. Dá para fazer nos sapatos. Se você quiser um calçado sem brilho, Você compra o emborrachado, a cola sem brilho. Que é a... Essa daqui é a metálica. Que é sem brilho. E tem todas as cores. Se você quiser com glitter, Você compra a com glitter. E você... É bom que isso vocês encontrem em qualquer lugar. Porque a tinta de sapateiro, É para vocês que moram em cidades pequenas do interior, Não encontra. É muito difícil de encontrar esse material. Mas armarinhos, Geralmente tem um armarinho. Nas cidades menores. Casa de departamento. Casa de departamento. Casa de departamento. 999. Também tem. Pelo menos aqui em Curitiba tem. É... Onde eu vi também. Eu... Deixa eu me... Eu preciso me lembrar. Onde eu vi também. Ah! Papelarias. Eu também vi em papelaria aqui. Não sei se em outras cidades pode se encontrar. Mas é um material mais fácil para vocês encontrarem. E super fácil de vocês trabalhar. Eu vou usar depois que seca. Ela demora um pouquinho para secar. Eu deixei no sol. Levou acho que uma hora. Uma hora e pouco para secar. Porque eu passei duas mãos de cola. E deixei secando. E olha aqui. Olha como vocês vão fazer. Eu despejei. Eu estou usando aqui a metálica. Só que eu misturei vários restos de tinta. Que eu tinha aqui de cola. Quer dizer, não tinta. De cola emborrachada. Eu tinha vários vidrinhos assim. Sobrando um resto. Eu peguei e misturei tudo. Eu fiz uma cor diferente. Isso aqui é um... É tipo um marrom metálico. Um café. Não sei que cor que ficou. Ele ficou... Uma cor muito bonita. Eu misturei várias cores. E aqui vocês... Eu peguei e misturei. Porque para vocês passarem no calçado. Não dá para usar o vidrinho. Despeja. Abre o vidro. Corta até. Despeja tudo no pote. E aí você vai usando. Usa um pincel. Pega uma madeirinha. Mistura bem. E depois usa o pincel. E vai passando com o pincel. Ok? Aqui eu já estou terminando já de tirar essa casca de cima. Descascando ela. Esse tênis. Depois já vamos passar para a parte de passar a cola emborrachado. Há uma coisa que eu quero lembrar vocês. Que essa cola emborrachada aqui, gente. Vocês tem que quando for comprar. Tem que pedir a cola certa. Porque existe. Essa é a cola para pano de prato. Que é para tecido. Então ela é bem resistente. E tem também uma que ela não é para tecido. É para artesanato. Ela é muito fraca. E daí pode não durar nada o calçado. Esse daqui eu sei que vai durar. Porque se a gente passa nos panos de prato e nos panos de prato você lava na máquina até e não sai. Então no calçado também. E depois que nós passar essa cola e secar. Eu vou passar o verniz novamente por cima. Vai ficar maravilhoso. O resultado final com o verniz vai ficar lindo. É o verniz vitral. É transparente também. Esses dois materiais vocês encontram nas lojas de armarinhos. É fácil de encontrar. Armarinhos ou o verniz eu não sei em outras lojas se é possível. Eu comprei no armarinho. Mas pode ser que encontre também em outras lojas. Esse verniz também. Mas é o material que vai ser mais fácil para vocês encontrarem. Então aqui já está pronto. Já raspei tudo. Olha como é que ele ficou. Ele ficou branco. Mas aqui ele já está com... Como ele foi com certeza lavado. E não deixaram secar direito. Ele ficou com umas manchas de bolor. Mas essas manchas vai sair tudinho. Quando eu passar a cola não vai aparecer mais nada. E olha só aqui a sujeirama. Fora o que caiu no chão. Isso daqui é o que saiu do tênis. E agora nós vamos passar para a parte de passar a cola emborrachada. Com um pincelzinho. Eu peguei esse pincel. Vocês podem até usar um pouco maior. Mas eu gosto dos pequenos. Porque para fazer os acabamentos aqui na sola. Se sujar um pouquinho a sola antes de secar. Você já passa a unha e tira o excesso que fica da cola. Eu vou começar primeiro pela parte aqui da língua de dentro. Aqui do tênis. Que é para secar mais rápido. Que aqui fica mais... Fica para dentro. Nós vamos passar duas de mão de cola. Passa uma fininha para tampar a parte branca. E depois deixa dar uma secadinha. E já passa a segunda mão por cima. Olha como é que ele já vai ficando. Aqui ele está ficando um avermelhado. Porque embaixo era branco. Mas ele... Essa cor aqui ficou uma cor bronze. Ficou muito bonito. E daí ficou com brilho também. Um pouco de brilho. Porque eu misturei. Ele era o... O emborrachado... O emborrachado... Deixa eu ver aqui. O metálico. Eu peguei os metálicos que eu tinha. E era tudo o resto. Então eu peguei um que tinha brilho. Era um dourado com brilho. E misturei junto. Por isso ele ficou meio brilhoso. Tem um pouco de brilho no meio. Porque vocês também podem usar isso. Vocês podem pegar um que não tem brilho. E pegar um com brilho e misturar. Ou pegar os dois que não tem brilho. Porque eles tem diferença de preço na hora de comprar. Ou com brilho é mais caro. E o sem brilho é mais barato. Você pode comprar o sem brilho. E usar glitter. Jogar glitter no meio. E misturar se você quiser com brilho. Bom, aqui eu já estou finalizando. A primeira... Essa é a primeira camada. A primeira mão de cola. De emborrachado. Agora eu vou... Aqui só falta esse pedacinho aqui. E aí eu... Terminando aqui eu já vou para a segunda... Para a segunda mão. Sempre começando a segunda mão. Da onde você iniciou a primeira camada. Porque ali já está mais seco. Daí já dá para ir passando novamente... A próxima camada de cola. Essa cola emborrachado é muito bom. Porque ela é uma cola que já é uma tinta. Então, ela tanto impermeabiliza... Como também já deixa pintado o sapato. Sapato, tênis, bolsa. Dá para fazer nas bolsas. Eu vou fazer uma bolsa... Como eu misturei muita cola aqui... E vai dar para fazer uns dois par de sapato. E vai sobrar muito. Eu vou aproveitar. Vou fazer uma bolsa minha. Que eu tenho ali para fazer. Que está bem descascada. Uma bolsa linda. E eu vou fazer a videoaula semana que vem. E vou usar esse emborrachado. É a primeira vez que eu vou fazer isso, gente. Também. Eu nunca tinha feito. Nem sapato. É a primeira vez que eu estou fazendo. Porque são testes. Eu começo a mexer. Conforme vocês vão me pedindo as coisas... Eu vou desenvolvendo. Eu fui buscar. Fui procurar esse tênis. Para mim poder... Já estou começando a fazer aqui. A segunda camada. Onde eu comecei a primeira camada. Então, eu fui em busca desse calçado aqui. E a mulher da lojinha. Ela já tinha reservado para mim. Porque eu tinha pedido para ela. Se ela encontrasse algum calçado. Que estivesse nessas condições. Que ela guardasse para mim. Que eu queria comprar. Aí eu fui lá hoje. Ela tinha guardado. Eu falei. Não. É isso que eu preciso mesmo. Porque muita gente está me perguntando. Então, é difícil. Como que eu vou... Indicar uma coisa que eu nunca usei. Eu não sei se vai dar certo. A tinta. Eu sei que ela... Chupa muito no tecido. E vai muita tinta. E daí vai sair meio caro. Esse daqui não vai sair caro. Porque não vai quase nada, gente. Como ele é um... É uma... É uma cola grossa. Um emborrachado. Ela não chupa no tecido. Então, isso que é bom. Porque você vai fazer. E não vai gastar muito. Vai gastar bem pouquinho. Acho que um vidro. ou máximo dois... Dá para você fazer o calçado com duas de mão. Dependendo do calçado, nem precisa fazer duas de mão. Olha como que está ficando agora. Ele já está ficando bem mais escuro. Aqui ele está mais esbranquicento. Aqui. Porque é uma mão só. Aqui já está ficando mais escuro. Porque eu já estou passando duas mãos. Aqui eu já terminei de passar o... A segunda mão de cola. Olha como ele ficou. Ficou igual a este. E agora eu vou passar... É... Passar para a parte do verniz. Esse que eu passei agora. A cola. Vou deixar secando. Esse outro já está seco. Então eu vou passar verniz. Eu tinha passado verniz só nessa parte aqui da língua aqui dentro. Gente, ele... Não sei se vai dar para vocês ver o resultado do verniz. Mas ele deu um brilho muito lindo. Ficou... Ele fica bem lisinho. É bom porque ainda dá para você... Sujou, dá para passar um pano, limpar. Que não vai ter problema. Não vai sair. E ele fica macio. Ele não fica... Eu pensei que ia ficar meio seco. Mas não. Fica bem macio. Então eu vou passar o verniz. Que esse... O verniz vai dar um acabamento mais perfeito ainda. Vai ficar melhor ainda agora. Depois com o verniz. Isso... Fica maravilhoso. É bom vocês... Fazer isso. Se não quiser passar o verniz também não precisa. Não há necessidade. Se não quiser. Mas o verniz ele é para... Para dar uma impermeabilização... É impermeabilizar melhor. E dar um acabamento melhor. Então eu... Eu vou utilizar o verniz. E aconselho vocês a utilizar o verniz também. O verniz ele é... Ele é um vidrinho desse. Dá para vocês usarem em muitos calçados. Ele rende muito. É diferente do verniz. Tem o verniz spray. Que eu nunca usei. Eu prefiro esse daqui. Porque esse ele rende... Eu acho que rende mais. Porque ele não desperdiça na hora de espirrar. Com o pincel assim... É melhor. Eu já... Já usei esse vidrinho aqui em vários outros sapatos. E ainda tem bastante. Então ó... Ele vai dando um brilho diferente já. No calçado. Fica bem lisinho. Pessoal... Aqui eu já passei o verniz nesse pé. Esse aqui ainda tenho que deixar secar mais um pouco. Para depois passar o verniz. Aqui eu já passei o verniz. Ficou muito bom. Já está quase seco o verniz. E ele dá um brilho. Um acabamento mesmo. Realmente fica muito bom o acabamento. Então é isso pessoal. Eu espero que esse vídeo venha resolver... O problema de muitas de vocês que estavam me perguntando. E aí está a solução gente. Em vez de jogar fora. E estar descascando. Termina de descascar tudo. E faz isso. Vai e compra essa cola emborrachado. E dá esse acabamento aqui. Vai ficar muito bom. E eu acho que vocês vão gostar. E eu acho que é uma solução para as bolsas. E para os sapatos que estão descascando. Obrigado gente. Curtam nosso canal. Nossos vídeos. Dá um joinha lá. Obrigado gente. Deus abençoe vocês. E aí E aí E aí